Se você adora provar pratos deliciosos e saborosos, agora tem uma grande oportunidade entre os dias 9 e 13 de dezembro. Está chegando o primeiro Festival Gastronômico de Chaxim. Serão 11 estabelecimentos parceiros. O evento acontecerá a partir das 19 horas. Cada bar ou restaurante participante vai elaborar um cardápio especial. E olha só, cada consumidor pagará um valor único de R$ 29,90 por refeição. Em breve, aqui no Canal Ideal, você vai saber mais sobre esse super festival que vem por aí. E para ficar por dentro das novidades, siga as redes sociais do Festival Gastronômico e também da CDL Chaxim. Este grande evento tem a realização da CDL de Chaxim com o apoio do Canal Ideal, Cervejaria Caigang, Pedidos 10, Zinho Imóveis, Móveis Peretti, Erva Matifoli e Dalla Dias. Não fique de fora, Festival Gastronômico de Chaxim, de 9 a 13 de dezembro.